Fala, pessoal! Que maravilha, bicha! Bem-vindo ao Tudo Sobre. Vocês estão vendo que está diferente o cenário aqui? É por conta que este é o cenário para a gente gravar o Tudo Sobre. Você que não conhece, é o quadro mais acessado aqui do canal, né? Por onde eu pego alguma música específica do Michael e tento contar toda a história a respeito dela por trás da criação da faixa e tudo mais. E por que a gente está tão diferente? Porque agora a gente vai fazer um Tudo Sobre Remake, né, bicha? A gente vai pegar um Tudo Sobre já antigo, que eu já fiz, por conta de que a edição já está meio datada, eu era meio travado, não me comunicava muito bem e até novas informações a respeito de alguma música surgiram, né? Novas entrevistas com produtores que revelaram mais coisas, enfim, né? Como o quadro já tem cerca de 7 anos aí, bicho, eu peguei o primeiro Tudo Sobre, velho, que eu publiquei, que foi em 9 de fevereiro de 2017, que foi sobre a faixa Beat It. E hoje você vai assistir uma versão updated, né? Uma versão atualizada e modernizada do primeiro Tudo Sobre do canal, bicho. Se você quiser ver outros Tudo Sobre, inclusive os antigos e tudo mais, é só clicar aqui nesse link que tem uma playlist com todos os vídeos que eu já lancei até agora. Mesmo sendo antigos, as informações ainda são bem suculentas pra vocês, tá certo? O primeiro Tudo Sobre do canal, bora lá! Vamos começando pelo começo, né? A composição da faixa, bicho. Durante a criação do álbum Sequência de Off The Walk, obviamente, devia se tornar Thriller, né? Quincy Jones e Michael Jackson estavam ali estudando o repertório, como que seria o gênero do disco e tudo mais. Foi quando Quincy Jones teve a ideia de pedir para Michael Jackson escrever uma faixa de Rock and Roll, um gênero que até então, tanto o Michael Jackson solo quanto o Jackson 5 e o The Jacksons nunca tinham feito. Sendo assim, eu comecei a passar pro Michael uma música ali de base, né? Pra ele se inspirar, que foi Michelle Rona, da banda Neck, que era muito sucesso na época, inclusive. E o Michael nessa época era muito tímido, ainda muito inseguro a respeito de suas composições. Ele já havia segurado o One of the Stars in Sanford no disco anterior, com medo de mostrar pro Quincy Jones. Não foi diferente com Billet, né? Ele compôs e demorou umas duas semanas pra levar pro estúdio, até que o próprio Quincy Jones aqui atrás, ele tava esperando a faixa, o Michael não trazia. Então ele foi até Ravenhurst, aquele estúdio caseiro que o Michael Jackson tinha na residência da família Jackson, em Ensino. E com a ajuda do engenheiro de som, Brent Everton, ele conseguiu acesso à demo da música. E é claro, o Quincy gostou muito do que ouviu, né? E existe uma demo caseira do Michael Jackson, totalmente oral, em que ele só está ditando os instrumentos, e o Brent Everton, o engenheiro de som, pegou cada faixa que o Michael gravou e mixou em uma só, pra ter uma base ali de como que o Michael Jackson queria que a faixa Billet fosse. Essa demo aí só foi sair oficialmente em 2009, no CD Michael Jackson's This Is It. Agora com a música em mãos, o esqueleto da música em mãos, era hora de gravar. Pois é, e segundo o Matt Forger, um dos engenheiros de som envolvidos no disco, o Michael Jackson estava tão empolgado com essa música, que ele manteve o volume muito alto, extremamente alto no estúdio, até incomodando um pouco ali os músicos, e fazendo até os falantes do estúdio pegarem fogo, de quando saem fumaça da parede do estúdio. Mas ainda bem que correu tudo bem, né? E aquele som de gongo, né? Que todo mundo conhece, que inicia a música. Pois é, até engraçado, né, bicho? Mas aquele som, na verdade, ele é um som padrão. Ele é um som que vinha pré-estabelecido no instrumento Sinclavier II, que era um sintetizador muito famoso na época, caríssimo, inclusive. Apenas o Tom Baller, né? Um dos envolvidos ali com o Michael Jackson, era dono de um sintetizador desse naipe aí, o Sinclavier II. E quando ele ouviu esse som pré-programado no instrumento, ele deu a ideia para o Quincy Jones, por que você não coloca esse som aqui no início de Beater, bicho? Foi que o Quincy achou muito legal a ideia e manteve. E assim foi. E nos créditos da música, né, a gente pode ver que o Michael Jackson, além dos vocais e tudo mais, ele está acreditado como Drum Case Beater, que seria algo como Batedor da Case de Bateria. Mas que diacho é isso, não é verdade? Muita gente achou que aquela batidinha que a gente ouve no meio do solo de guitarra da música fosse referente a isso, mas não. Na verdade, eles estavam gravando a música ali quando, de repente, algo caiu na case da bateria. Aquela caixa protetora, aquela embalagem que é usada para transportar o instrumento bateria. Alguma coisa caiu em cima da case e o Michael Jackson gostou do som, pediu para todo mundo parar e falou, não, vamos gravar esse som que eu gostei muito. Então, o Bruce Whedin, um dos engenheiros de som do disco, né, posicionou ali alguns microfones próximos àqueles da bateria e assim a batida de billet, né, a batida de caixa de bateria de billet soa muito mais encorpada que as outras faixas. Exatamente por conta deste som característico que o Michael Jackson gostou tanto e quis imbuir na faixa, né. Por isso que ele ganhou o crédito de Batedor da Case de Bateria. E é claro que um rock'n'roll sempre pede um solo de guitarra, né, bicho. Quincy Jones estava muito ciente disso, velho. A ideia inicial era chamar Pete Thousand, o guitarrista da banda The Who. Porém, para azar do guitarrista também, né, bicho, ele estava em turnê com a banda nessa época, velho. Então, a ideia repassou para Ed Van Halen, da banda Van Halen, que também estava bem em alta, né. Sendo assim, o Quincy Jones foi atrás de Ed Van Halen aquela recepção de praxe, né, bicho. O Quincy ligava, ninguém acreditava que era o Quincy, se desligava e o Ed ficou achando que era trote, desligou na cara do Quincy umas três vezes, até que, finalmente, ele falou, então eu vou aí em segunda para ver se é a real mesmo, eu vou aí no estúdio. Quando ele foi, realmente estava logo com o Edson Jones e o Bruce Lee Dean o aguardando. O Michael Jackson não estava, por conta que ele estava ocupado gravando o álbum E.T. The Extra-Terrestrial, né, que, inclusive, o Michael ia ganhar um Grammy por conta desse disco, dois anos depois. Então, o Van Halen foi lá, levou um engradado de cerveja, de praxe, e gravou duas fakes de solo à vontade ali, só que ele teve que alterar um pouco a música por conta de que ele achou que encaixaria melhor o solo dele. Mas ele ficou meio preocupado porque o Michael Jackson não estava, ele falou, e se ele não gostar das alterações, eu estou me intrometendo aqui na música. Quando ele gravou, tudo bem, o Michael Jackson chegou, e antes de ouvir, ele já alertou o Michael. Ele falou, ó, eu me dei uma alterada aí, não sei se você vai gostar, mas eu achei que fosse melhor, né, bicho? Quando o Michael ouviu, ele não só gostou, não só aprovou, mas agradeceu ao Van Halen por ele ter se importado com a música a esse nível, né, de alterar para melhorar o trabalho. Nenhuma taxa foi negociada, até porque a Betty Van Halen achou até que ia passar despercebida essa participação. Pô, o Michael Jackson lá de Off The Wall, então, né, era essa imagem que ele tinha do Michael na cabeça, o meninão que está começando e tal, né? Leve engano, né, bicho? Porque a música até Grammy foi ganhada. E, inclusive, o solo até hoje é um dos mais discutidos aí da história, entre os fãs, entre os entusiastas de rock e tudo mais, e vive aparecendo em listas de melhores solos da história. Agora, como já menciono anteriormente, e aquelas batidinhas que aparecem bem sutis ali em meio à música? Pois é, por muito tempo acreditou-se que o crédito de Trunk Easy Beater do Michael Jackson, que eu já comentei, fosse a respeito dessas batidinhas, mas não. O Mac Forger, o engenheiro de som, que eu também já mencionei, esclareceu de uma vez por todas que essas batidinhas nada mais eram do que o próprio Ed Van Halen batendo na guitarra ali, se inspirando. E eles resolveram deixar a batidinha na música, que até deu um charme a maio, entendeu? Agora que sabemos como ela foi gravada, vamos falar da letra de Beat, o que ela diz, afinal? Bom, a letra que o Michael Jackson escreveu para Beat é basicamente uma letra anti-violência, né? No caso, anti-gangue. Incentivando ali, sugerindo, aconselhando o ouvinte a cair fora de onde quer que ele esteja antes que alguma briga aconteça no local e você vai querer se provar uma chance, se provar um fortão e pode acabar até perdendo a vida. Em sua biografia Rumalk, publicada lá em 88, o Michael confirma, obviamente, a intenção da música, dizendo que era um aviso para os jovens, um alerta, para que eles não se envolvessem com essas coisas e tudo mais. Inclusive, tem uma frase interessante que ele diz aí no livro. Para mim, a verdadeira coragem está em resolver as diferenças sem brigar e ter a sabedoria de tornar possível uma solução. Sensato, né, bicho? Agora vamos falar do lançamento da música. Billet foi lançado, como a gente sabe, no álbum Thriller, que saiu em 30 de novembro de 1982, porém ele também sofreu um lançamento individual aí em março de 1983, com o lado B nos Estados Unidos sendo Get On The Floor e o lado B no Reno Lime sendo Burn This Disco Out, ambas faixas do disco anterior Off The Wall. Entre os oito Grammys que o Michael Jackson levou para casa na cerimônia de 1984, dois foram por culpa de Billet, bicho. Um foi por gravação do ano e o outro foi por melhor performance vocal masculina de rock. Obrigada, minha mãe e pai. Obrigado ao público. Eu te amo. Obrigada. E é claro que era inevitável que o videoclipo estava a caminho. Naquela época, o único videoclipo que havia saído até então do disco silver era o de Billie Jean. Então o público estava meio no aguardo ali, na expectativa de qual que será o próximo videoclipo que vai sair desse disco, né? Já que Billie Jean havia chamado muita atenção, quebrado a barreira ali do preconceito na MTV. Então, alguma coisa eles estavam esperando. E o Michael já tinha a ideia dos três videoclipes, né? Ele sempre deixou claro que ele já tinha ali a visão de como seria os videoclipes dessas faixas. Depois que ele assistiu um comercial do McDonald's, dirigido por Bob Giroud. Ele gostou muito do trabalho ali, da maneira que foi gravado o comercial e tudo. Então, ele escalou Bob Giroud para dirigir o clipe. Gravado entre 9 e 20 de março de 1983 na região de Skid Row, uma região, inclusive, conhecida por ser muito barra pesada, meio perigosa e tudo mais, que fica ali em Los Angeles. O Michael disse, inclusive, que foi muito fácil, né? Criar o visual, a identidade visual dessa música, já que ela própria, a própria letra, já é bastante visual, né? Ela já é autoexplicativa. O Michael foi muito fácil colocar ali naquele cenário, naquele ambiente, né? Conversando com o Bob Giroud, eles decidiram se inspirar em algumas cenas do filme Amor, Sublime e Amor, que é uma série de 61, que inclusive é um sucesso, um clássico, já naquela época, inclusive. E combinaram que a coreografia seria de Michael Peters e que ele próprio também apareceria no clipe, que é esse cidadão que você está vendo aí. Porém, se ele seria um líder de gangue, quem seria o líder da outra gangue? Então, eles soltaram um casting ali, anunciaram um casting para conseguir um rapaz que combinasse com esse papel, né? E o escolhido foi Vincent Patterson, um coreógrafo sensacional que estreou com o Michael Jackson aí nesse dia, nesse videoclipe, porém, ele viria a aparecer em vários outros videoclips com o Michael Jackson posteriormente. Além de dançarinos profissionais, o próprio Michael Jackson, inclusive, já confirmou que existem membros de gangues de verdade no videoclipe, inclusive das gangues locais Globs e Crips, muito famosas naquela região de Los Angeles. Então o clima sempre ficou meio tenso ali nas filmagens. O Bob Girald estava quase largando de mão porque ele estava muito preocupado que desse alguma briga, alguma coisa, bicho. Tinha polícia no local e tudo mais, mas segundo o próprio Michael Jackson, não teve problema algum. Os membros de gangues, por incrível que pareça, eram muito educados, muito cordiais. Toda vez que eles terminavam de almoçar, inclusive, eles retiravam as bandejas e tudo mais, coisas que ninguém vai esperar de um membro de gangue que sempre é malandro, é todo fortão, é todo metido à besta, não é verdade? E o Michael disse que foi surpreendente, eles gostaram muito do Michael, gostaram de brilhar no videoclipe e o Michael percebeu que essa rebeldia aparente deles aí era só um modo de ser reconhecido, de chamar a atenção. O videoclipe foi lançado pela MTV em abril de 1983 e mais uma vez impulsionando o single, como eu mencionei, que havia saído lá em março, novamente para as top 5 das paradas, ficando só atrás de Billie Jean mantendo o segundo lugar. Em 2022, o clipe foi remasterizado para a qualidade 4K e postado pelo canal oficial do Michael Jackson no YouTube. E é claro que com todo esse sucesso, o Michael Jackson tinha que dançar essa faixa ao vivo e não foram poucas vezes não. O videoclipe se tornou uma das músicas mais marcantes da carreira do Michael Jackson, mesmo naquela época que todo mundo curtiu, então é claro que ele iria fazer algumas performances dessa canção nas suas turnês. Se iniciando na turnê com os irmãos Victory Tour em 1984, que passou pelos Estados Unidos e pelo Canadá, Michael ainda viria apresentar a canção em sua primeira turnê solo mundial, a Bad World Tour, de 87 a 89, também na Dangerous World Tour, que rolou de 92 a 93, no Concerto Real de Brunei, que aconteceu em 96, na sua última turnê solo, History World Tour, que rolou de 96 a 97, e no 30th Anniversary Special, que aconteceu em 2001, lá em Nova York, em comemoração aos 30 anos de carreira solo do Michael Jackson. Por último, é claro que a música chegou a ser ensaiada para a última turnê regional lá de Londres, que o Michael Jackson queria fazer a This Is It em 2009. Agora, para comemorar 25 anos do disco de trilha, lá no ano de 2008, algumas músicas clássicas receberam uma remixagem nova de alguns produtores do momento. Billets foi reimaginada por Fergie, a cantora, membro do Black Eyed Peas, como se fosse um dueto entre ela e o Michael Jackson. Essa canção, inclusive, divide opiniões até hoje. Agora voltando para 1984, só uma curiosidade rápida, Billets fez tanto sucesso que o Weird Al Jankovic gravou uma paródia chamada Eat It, mudando os elementos da música ali para tudo relacionado à comida. Primeiramente, ele pediu permissão para o Michael Jackson, mostrou a letra, o Michael Jackson rachou o bico, achou sensacional, permitiu que ele lançasse. Mas é claro que o Michael também recebeu os royalties tanto pela música como também pelo videoclipe, que imita elementos ali, cena a cena, do videoclipe do Michael Jackson, por ser tão semelhante, o Michael recebeu crédito também pela paródia do videoclipe. Inclusive, o Vincent Peterson, que está lá no Billets, também está no Willet. O sucesso da paródia foi tanto que o Weird Al Jankovic chegou a receber um Grammy pela gravação, bicho, na categoria Melhor Gravação de Comédia, velho, sensacional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse cenário diferente, desse remake. Deixem nos comentários quais outros estudos sobre o que você quer ver. Lembrando que nessa playlist aqui você já tem acesso a todos que já foram lançados. Então, para você não repetir o comentário, veja lá quais que a gente postou. É claro que a gente vai postar alguns remakes também de vez em quando. E clica aqui para você ver o último vídeo que a gente lançou, que é a respeito do elenco do filme do Michael Jackson, o Biocics chamado Michael, que vai sair em 2025, bicho. A gente fala ali todos os atores confirmados até então. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam, que a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Brigadão? Foi!